Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Bêbado fazendo serviço doméstico, acaba em besteira. No bar chega um bêbado com as duas orelhas cheias de espadrapo. Lá encontra um velho inimigo também, já nem mamado. O bêbado repara nas orelhas do outro e pergunta O que aconteceu? A mulher viajou, estava passando roupa. O homem ligou e eu, meio trocado as ideias, em vez de atender o telefone, me confundi. E acabei atendendo ao fiel antes passar. Então, quem me orelha? Mas por que eu sou outro ele também, que está tudo enfaixado? Não é que o filho da mãe ligou de novo? As notícias, por favor. 7. 7. 7. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Jogador e vítima vão ficar cara a cara. Tiro em carro de Adriano foi disparado do banco de trás. Informação é da perícia preliminar, segundo o delegado Fernando Reis, da TP da Barra. Jovem baleada disse que o imperador manuseava a arma ao lado dela, do banco frasile. Testemunhas afirmaram que ele estava na frente e a própria vítima teria tirado. Versão também de Adriano. A criação será marcada para esclarecer depoimentos conflitantes. Corinthians pode dispensar atacantes. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Adriano deixou o hospital Barra Dorme, sábado à tarde, onde foi encontrado delegado para prestar depoimento. Na página 13, na sessão Rio de Janeiro, o menino de 12 anos morre baleada em Baile Funk, em Costa Barros. Na página 18, na sessão Economia, Política Sodoviária Civil e Federal vão abrir 4 mil vagas em concursos. Na página 12, bandidos atacam PMs no jacarizinho e 2 morrem. Quadrilha com 50 homens cercou 5 policiais em viatura na manhã de ontem. Mais de 600 militares, incluindo agentes do BOPE, foram chamados para dar reforço. Intento choteio fechou a vinda do Alder Câmara por 2 horas. Bebida alcoólica proibida em ruas perto do Engenhão. Lei seca vai valer a partir de janeiro em dias de julgo. Veto é para venda e consumo. Detalhe na página 6 do dia. Na página 23 da sessão Mundo, ataques a igrejas católicas deixam 40 mortos na Nigéria. Nas páginas 38 e 39, na coluna de Léo Dias, Vitor da dupla Vitor e Léo, namora a sexóloga Laura Miller do Altas Horas. Nas páginas 28 e 29 da sessão D. Latina ensina, não existe mulher feia, tem mulher mal cuidada. Apavante testemunho do menor violado pelo sacerdote jesuíta no colégio Aluísos de Bom. Alemanha, vítima de abuso sacerdotal católico, Miguel Abrantes Ostrovski, dá a pavante testemunho contra jesuítas do colégio Aluísos de Bom. Miguel Abrantes Ostrovski é alemão de 38 anos e ator de profissão. Sua ascendência é espanhola e estudou bacharelado no colégio Aluísos de Bom, instituição jesuíta que cobrou relevância pelos abusos sexuais cometidos pelos padres que ali davam aulas. Quando Abrantes tinha 11 anos, conta que um sacerdote chamou seu quarto para tirar sua temperatura, fechou a porta e fez vaciar suas calças e deita-se em um sofá de couro. O padre o penetrou com o termômetro e tudo no mais absurdo silêncio. A advogada Ursula Howey confirma que é a atitude típica do clero católico nas atas encontradas sobre estes casos. Se pode constatar que a Coelha Vaticana se preocupou por assistir aos membros da congregação religiosa que eram acusados, mas nenhuma preocupação pelo estado físico ou emocional das crianças e jovens que foram vítimas. E agora as notícias do site Ofo Chico. O estado de saúde de Chico Anísio é grave, diz o jornal. O ator está internado no CTI depois de uma hemorragia no estômago. De acordo com informações do Jornal Folha de São Paulo, desde sábado, dia 24, o estado de saúde de Chico Anísio é considerado grave, porém é instável. As informações são da assessoria de imprensa do Hospital São Baitano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde o ator está internado desde quinta-feira, dia 22. Assim que chegou ao hospital, o artista foi diagnosticado com uma hemorragia muito forte no estômago, por isso foi encaminhado para o Centro de Tramamento Intensivo, CTI. Na sexta-feira de 23, o sangramento foi controlado, mas mesmo assim, o Chico não tem prisão de alta médica. Na última quarta-feira de 21, recebeu o alto do hospital depois de passar 20 dias internado. O ator estava animado pelas notícias de que passaria o Natal em casa, mas devido a complicações, teve de retornar ao local no dia seguinte. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Popó volta aos rins para realizar o sonho do filho. Segundo o ex-atleta, a luta sai a sua despídida oficial. O ex-lutador de boxe, assim, Popó Freitas, como é mundialmente conhecido, vai voltar aos rins depois de 4 anos sem lutar. O motivo? O pedido oficial do filho que leva o mesmo amigo do pai. Ele disse, pai, nunca te vi lutar, por favor, faz uma luta para eu poder assistir. A gente deixou muito comigo e eu deixei de lutar. Vai ser a minha despídida oficial. Popó, agora é deputado federal pelo PRB e seus principais projetos na Câmara envolvem o esporte, é claro. Nos próximos anos, teremos Copa do Mundo e Olimpíadas. Esse é o nome do esporte brasileiro em forma de inclusão essencial de trabalho. Vou fazer o que seja melhor, lutar agora por vocês. O ex-pujista já trabalhou na política entre a secretária de esportes, lazer e entretenimento em Salvador. A volta aos rins deve acontecer em maio, no próximo ano, contra Michael Oliveira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim. Em edição 1828 de hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2011, fica por aqui. Um beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor de ano da vida, meu filho. A cobertura é delicada contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí